Sabe quando você precisa muito fazer alguma coisa, mas você não quer, e aí você vai deixando pra depois e por fim você nem faz, ou então fica de última hora. Pois é, né? É complicado. Procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Eu sofro com esse problema e eu sei que você também, mas está tudo certo. Hoje eu vou falar um pouco desse assunto tão complicado e chato, e se você quer parar de procrastinar, esse vídeo é pra você. E aí, gente? No vídeo de hoje vou dar algumas dicas aqui pra vocês sobre como parar de procrastinar, sobre esse monstro da procrastinação que todos nós temos, né? Não é fácil, a gente sempre está propício a procrastinar, principalmente em tarefas mais difíceis e que a gente não gosta. E assim, é super normal, né? Se você falar que nunca procrastinou, eu duvido, tá bom? Porque é impossível. Todo mundo procrastina, pelo menos uma vez na vida já procrastinou. E por que a gente tende a procrastinar? É porque, basicamente, a gente quer fazer as coisas que vão dar um benefício, um resultado ali na hora. Então, por exemplo, comer um chocolate vai te dar uma satisfação ali na hora, porque você vai estar comendo, você vai estar sentindo gosto e você vai estar feliz da vida. Agora, se você for fazer, estudar, ou fazer algum trabalho, ou trabalhar mesmo, aquilo ali não vai te dar um resultado na hora, porque vai ser um resultado a longo prazo. Então, você não vai ter uma satisfação na hora, e sim só daqui a um tempo. E o nosso corpo é que as coisas que são na hora, sabe? A gente quer tudo pra satisfazer a gente naquele momento. Então, é por isso que a gente sempre tende a demorar a fazer as coisas que não vão dar resultado pra gente na hora. Chegou uma mensagem aqui, mas ignorem. Existem, sim, algumas coisas que vão ajudar a gente a diminuir a procrastinação e algumas coisas que vão aumentar isso. Lógico que não existe uma poção mágica, não vai ter como eu falar assim, ó, você vai fazer isso, isso e isso, e você não vai procrastinar mais. Até porque, se existisse isso, ninguém ia procrastinar, né? Então, a primeira dica que eu vou dar aqui pra vocês é tirar da sua cabeça que você precisa de motivação ou de vontade pra fazer aquilo. Você não precisa disso, porque se você precisar de motivação pra fazer todas as suas coisas, você não vai fazer nada. É muito difícil a gente ter motivação, e quando a gente tem é aqueles picos de motivação que aí a gente quer fazer tudo, a gente fica muito animado, ah, acordar cedo, estudar, trabalhar, vou ler 10 livros por dia, entenderam? Você não pode se basear nisso. Se você se baseia nisso, você não vai chegar a lugar nenhum, porque é impossível a gente ter motivação todos os dias. Alguns dias a gente vai ter muita motivação, às vezes você até tem todos os dias, mas não é. Aquela motivação que você vai querer estudar, vai querer trabalhar, vai estar pleno na sua vida, sem querer assistir um filme, sem querer ficar de boa na sua cama, entenderam? Então, usar assuntos assim, diferente do que eu estou falando. Então, você precisa entender que a sua vida não depende da motivação, e sim da disciplina. Como que eu vou criar disciplina? Isso pode ser um assunto de outro vídeo que eu posso trazer pra vocês, de como criar mais disciplina, como ter, e não vai vir nesse assunto aqui agora, mas basicamente você tem que ter mais disciplina, porque senão você não vai conseguir fazer as suas coisas. E isso já encaixa com a próxima dica, que é não se culpar. Sério, muitas pessoas, quando começam a procrastinar, vão se culpando, e isso vai virando uma bola de neve. Então, finge que você tinha que estudar pra uma prova, e aí você não estudou essa prova na segunda-feira. Aí na terça-feira você também não estuda, e aí você já, nossa, não estudei na segunda, não estudei na terça, também nem vou estudar mais, já não fiz direito, nem vou fazer, entenderam? Então, tipo, isso vai virar uma bola de neve. E você tem que ignorar isso, você não tem que ligar pro fato que você não fez aquele dia. Não vai mudar nada você não ter feito, você tem que focar no hoje, no agora. Então, se você não fez, e daí você tem o agora pra fazer? Então, você não pode se culpar, porque senão isso só vai virando um problema maior ainda, porque você vai estar sempre se culpando por procrastinar, e aí vai acabar procrastinando. Porque, olha, se você pensa assim, Ai, eu estou procrastinando muito, não estou conseguindo estudar, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, aí você vai ficar triste, ou bravo, ou com preguiça de fazer as coisas, porque você sabe que você procrastina. E aí, você vai procrastinar, porque você sabe que você procrastina, entenderam? E aí, tipo, isso vai virando um problemão na sua vida. Então, você não pode colocar isso como mais um problema no problema da procrastinação, porque você precisa ignorar o fato que você não fez, se você perdeu um dia, perdeu uma semana, perdeu um mês, e daí você vai fazer agora, e aí você vai fazer tudo que você precisa, e vai ficar feliz com isso. E pra você conseguir fazer tudo isso, você também tem que ter disciplina, né? Porque senão não vai adiantar nada. E outra coisa também muito importante, você não pode colocar como base as pessoas que você vê na internet. Muita gente posta uma rotina perfeita na internet, falando que acorda todos os dias, 5 horas da manhã, e nunca erra, tá sempre ali perfeitinho, com a rotina incrível. É óbvio que ela não vai conseguir fazer aquilo todos os dias. Ela pode até, talvez, quase todos os dias conseguir se esforçar, tentar, mas não significa que isso ali é a rotina ideal, sabe? Que é super a realidade. Porque algumas pessoas assistem essas outras pessoas que postam na internet, eu mesma aqui já posto muito conteúdo de rotina pra vocês, acordando cedo, mas isso não significa que eu não procrastino, e que a minha vida é daquele jeito todos os dias. Vocês não podem falar assim, nossa, fulano, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, ele é super produtivo, ele não procrastina. Então, eu que não consigo estudar, eu só procrastino, não faço nada da vida, não quero tentar mais também, eu sou muito ruim, e não sei o que, você vai ficar se culpando, vai ficar falando coisas negativas, e isso não é bom. Isso só vai te atrapalhar e vai fazer você ficar triste. Então, eu aconselho vocês a seguirem essas pessoas, que postam conteúdo motivacional, de rotina, de dicas, mas que vocês não coloquem isso como a coisa principal, sabe? Porque muita gente coloca isso como a rotina ideal, que eu tenho que ser igual àquela pessoa, eu tenho que ser produtivo o dia inteiro, eu tenho que conseguir fazer isso, conseguir fazer aquilo, e não é assim. Se você não conseguir, tá tudo bem, é normal. Nossa, quantas vezes eu não já falei pra vocês lá no Instagram, que eu não consegui fazer tal coisa, ou então que eu acordei tarde, porque eu tava com muito sono, ou porque o despertador não tocou. E é normal, gente, é óbvio que a gente fica um pouquinho triste, fica um pouquinho bravo, decepcionado com a gente, mas é a vida, sabe? Não tem o que fazer com isso. Você só tem que aprender a não colocar isso como mais um problema, você tem que ignorar e seguir a vida. Gente, a vida passa muito rápido, todos os dias, os momentos, então você não pode ficar se culpando, você tem que seguir a vida. e daí, se você não fez isso, você acordou tarde, você tem a próxima chance que é amanhã, que é agora. Essa próxima dica é por experiência própria. E era olhar com quem você anda, com quais são os seus amigos, qual que é a sua rodinha de amigos, né? Isso é muito importante. E aí vocês vão ficar, bolhando por que isso é importante, o que vai fazer diferença na minha vida, os meus amigos. E sim, gente, faz muita diferença. Comecei a ser mais amiga de pessoas que são dedicadas, estudiosas, que te chamam pra estudar ou pra fazer alguma coisa assim, ler um livro, e que não... Lógico, que ainda saem, né? Mas não fica o tempo inteiro falando pra sair. Totalmente diferente, tá, gente? Pessoas que saem o tempo inteiro, que não focam nos estudos, não focam no trabalho, só querem sair, e pessoas que fazem os dois, tá? É totalmente diferente. E agora, atualmente, eu tenho os amigos que fazem os dois, que não são amigos que vão te levar pra baixo, pro mau caminho. Porque às vezes você tá até focado com disciplina, com motivação, aí você chega em casa e fala, nossa, hoje eu vou estudar, porque eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. E aí finge que você vai estudar o dia inteiro, e depois você vai trabalhar, sei lá, algo assim, só dando um exemplo. E aí um amigo te liga e fala, ô, vamos sair hoje, vamos fazer tal coisa, vamos numa festa, vamos beber. E aí você aceita, e você vai bagunçar toda a sua rotina por causa disso. Não quer dizer que você não pode ter esse tipo de amigo, lógico que você pode, eu só estou falando que, veja com quem você anda, é igual aquele ditado, veja com quem tu andas, que eu direi quem tu és, eu acho que é um negócio assim, e pra mim faz super sentido isso. Eu ainda tenho vários amigos que saem bastante, mas eu não deixo eles mais me influenciarem, porque agora eu já sei, eu já amadureci, eu já sei como funciona ali a rotina. Então vocês têm que aprender isso, e terem mais amigos que estão focados, que querem o seu bem, e que vão te ajudar, sabe, que vão acrescentar alguma coisa na sua vida, alguma coisa de bom, que vai te ajudar a longo prazo, no seu futuro, isso é muito importante. E você também pode pensar assim, daqui a 10 anos, eu vou querer ter esses amigos? Eles vão mudar alguma coisa na minha vida? Eles vão acrescentar alguma coisa na minha vida? Depois que você consegue ter essa maturidade, você consegue amadurecer, e entender sobre isso, nossa, a sua vida vai mudar totalmente, tá? E assim, gente, cada um tem a sua opinião, tá? Eu só estou falando a minha sobre isso de amizades, vocês podem discordar, ou concordar, tanto faz, eu só estou falando aqui sobre a minha experiência e sobre a experiência de algumas pessoas que eu já conversei sobre. E eu sei que vocês estão esperando eu falar passo a passo de como procrastinar, mas não existe, gente, uma fórmula assim, certinha, lógico que tem algumas dicas, você pode, tipo, desligar o celular, desligar as notificações, tirar as coisas que te chamam a atenção, que te distraem, mas não é isso que vai mudar totalmente a sua visão de procrastinação, porque quanto mais você procrastina, mais triste você fica, pessoas que são mais preguiçosas, que querem só assistir filme, só assistir série, ficar comendo bobeira, nutella, pipoca, batata frita, tendem a procrastinar mais, porque elas vão estar ali na zona de conforto delas. E pessoas que são mais saudáveis, que são ativas, fazem exercício físico, são focadas, tem amigos que também são assim, elas vão conseguir procrastinar menos. É óbvio que elas ainda vão procrastinar, porque é impossível uma pessoa não procrastinar pela vida inteira, tá? mas elas vão conseguir, como que eu posso falar? Elas vão conseguir equilibrar mais esse problema, principalmente quando você organiza a sua rotina, por exemplo. Você também pode usar até aplicativos que bloqueiam os outros aplicativos para você não usar mais, por exemplo, você coloca para usar só duas horas por dia e aí os aplicativos bloqueiam. Isso também é um método legal, mas para mim não funciona muito, eu prefiro amadurecer e entender o que que isso vai mudar na via vida, tá? Você também tem que pensar, depois que você entende isso fica bem melhor. Se eu fizer isso agora, vai me ajudar no futuro? Isso aqui vai ser benéfico para mim no futuro? Ou vai ser benéfico para mim agora? Qual que faz mais sentido? Eu estudar agora para o meu futuro? Ou eu ver um filme que eu posso ver no final de semana no meu tempo livre, mas eu quero ver agora? Cada um tem o seu jeito de procrastinar, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui que acontece comigo, às vezes eu vou estudar e eu penso, nossa, queria tanto assistir um episódio daquela série, aí eu penso também, mas no final de semana eu vou ter tempo para fazer isso, então, se eu fizer isso agora, se eu assistir essa série agora, no final de semana eu vou ter que estudar. E aí eu fico, eu não quero estudar no final de semana, né? Então eu vou estudar agora e no final de semana eu descanso, eu me divirto. E aí é basicamente assim que você tem que seguir a sua vida, sabe? Não tem uma fórmula mágica, você tem que ir aprendendo, adquirindo conhecimento e vendo o que é melhor e tendo a consciência de que a procrastinação não vai te ajudar em nada, mas ela é normal, ela está na vida de todas as pessoas, então você tem que aceitar isso. Quanto mais cedo você aceita a procrastinação, mais fácil é de você não procrastinar e evitar isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam aí no canal, me sigam lá no Instagram que eu estou sempre postando a minha rotina, dicas, fotos, eu interajo muito com vocês e é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.